Seguinte, tamo de volta no Yu-Gelzão da Massa Dual Lynx, a moleque, finalmente, agora vai! Meu PC tava ruim, então eu fiquei um tempinho ali meio enrolado, mas voltou, mano, voltou. Esse negócio de atualização que aparece de vez em quando é só pra piorar, né, mano? Cês tão igual um velho aqui reclamando. Enfim, vamos chegar como? Mostrando o deck, mano, que saudade de mostrar o deck, né, não? E o deck que vamos usar hoje, tamo aqui com o Yu-Gi, quanto tempo também que não usamos o Yu-Gi, rapaz! E esse deck eu nem sei se alguém pediu, mano, não lembro de alguém ter pedido ele, não. Mas é que eu peguei, fui pegando as cartinhas e tal, fui testar o deck, achei bem, bem maneirinho, maroto, da hora, supimpa. E resolvi mostrar, achei que vale a pena, né? Então, tamo aqui com o Yu-Gi-Zão, que é o nosso deck das mina Giski. Gis, gis, giski, giski? Vai, giski, 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 na dúvida eu botei Gypsy ali em cima. E tamo aqui, tá bom, tamo mostrando pelo emulador ainda, mano, é que eu acho mais, fico mais à vontade usando aqui. Mas cês tem preferência aí? Eu não sei se eu vi. Tem preferência pra ver aqui agora o vídeo na versão da Steam ou na versão de celularzinho? Sei lá, é porque aqui fica tudo numa tela só, na Steam acho que fica muito espalhado as coisas, mas... Fala aí, fala aí que eu tenho essa curiosidade. Fim, é um deck de giski, que basicamente são monstros espíritos, por isso que cês tão vendo alguns cards meio estranhos ali. Que é o suporte, é o suportezinho padrão que a gente tem aí pra espírito, né? Podia ter coisa melhor, mas fazer o quê? Podia ter um... Izanami já tem, o Zanagi. É porque eu lembro, mano, aqui tem um dos Jutsus aí do... do Sasuke. Ele tem um... do Zuchira, na verdade, eu acho, né? Tem um Jutsu brabo e cada... eu sei que tem uns nomes desses aí que tem... Que são cartas muito brabo pra espírito. Acho que Izanami, deixa eu ver aqui. Aqui, Izanami já tem. Então aqui falta... Izanami, o Zagagi... Sei lá, vou botar a fotinha da carta aí se eu achar. Eu sei que aquele sim é um card brabo pra espírito, mano. Mas são cardzinhos de espírito. E qual é a parada toda, mano? Essa mina aqui, quando ela tá no campo, junta com outra giski aqui, Ela anula os cards de armadilha virado pra cima. Ou seja, o cara vai tá virado pra baixo. Se ele ativar, vai virar pra cima. Então ela também vai anular. Quem tiver virado ali, então... Ela desceu, ativou o efeito. O cara, se ele ativar a armadilha, vai ser negada. Então ela show de bola. Tamo usando o Yugi porque, né? Poderzinho das trevas. Eu tava usando sem ele, mas... Elas aqui, é um ataquezinho, defesa, mais ou menos. Que qualquer um passava por cima. Então eu botei um Poderzinho das trevas ali. E também botei dois desse aqui. O resto aqui, mano, não tem nada aqui de obrigatório. O negócio aqui é... Mostrar as minas giski. E qual é a parada? Essa aqui tem 1800. Com o campo do Yugi, vai pra 2000 de defesa. Então normalmente o cara não passa por ela ali no primeiro turnão. O negócio é começar com ela. E quando ela vira, ela pode chamar uma giski aqui do deck pra mão. Ela tá no campo. Chamou. Normalmente eu chamo aqui a nossa Emilia. E aquela ela vai continuar no campo. Porque normalmente ou o cara não destrói ela. Ou eu que virei ela manualmente. Então eu posso descer a Emilia. Já vai tá com a outra no campo. Vai negar as armadilhas todas. E aí é o seguinte. Eu posso escolher, mano. Que o monstro espírito no final, volta pra mão. Ela é espírito. E essa aqui que já já vou mostrar mais. A Natália, ela também é espírito. Então no final do turno, volta pra mão. A Ariel, ela não é espírito não. Ainda bem, né? Porque senão ia ser bravo. Então ela fica no campo direto. Aí acho que são espíritos. Pra você mantê-las no campo, você pode... Tem algumas malandragens aqui, mano. Tem um espelhinho, ó. Equipou num monstro espírito. Ele não precisa voltar pra mão. Você escolhe lá. Normalmente sai aquele cara na unha. Porque você não quer que ele volte pra mão. E se for ser destruído em batalha, você destrói o espelhinho. Então, bom demais pra deck de espírito. E aí, queria ter mais e tal. Não tem, mas tem a nossa amiga aqui, ó. Cálice proibida. Porque ele nega o efeito de um monstro ali até a fase final, né? E ele ganha um ataque. Então a gente pode ir botando nosso monstro ali e ganhar um ataque. Porque é diferente, por exemplo, do efeito de voltar pra deck dos monstros e os parciais lá, né? Da fusão de contato. Esse aqui, o efeito, só ativa no turno em que a carta é invocada. Então se você conseguir driblar esse efeito naquele turno, no resto você não precisa se preocupar, mano. Então a Ariel, o que tinha que ir lá no campo. Chamei Natália, negou tudo. Posso atacar à vontade. Porque a armadilha é o que tá dando dor de cabeça hoje em dia, mano. Tem as magiazinha e tal, o controle. Mas normalmente é coisa que vai virar seu monstro pra defesa, né? Ali, fazer um e talzinho. Então, mas a armadilha que é o brabo. Mudar pra defesa não tem problema. E até o bom de ser espírito, porque é que muitos efeitos que o oponente pode usar em você, que fica atrelado, no final do turno o espírito volta pra mão. Então, vai anular e depois você invoca de novo. E é por isso que às vezes você tem que escolher. Você pode até ter uma carta dessa aqui, ou um cálice ali pra manter seu espírito no campo. Mas como, por exemplo, o efeito da Emilia ativa quando ela é invocada. Então, se você manter ela no campo, no próximo turno os caras vão poder invocar, usar as armadilhas dele lá à vontade. Então, eu gosto de manter um magiazinha aqui no campo, que pode ser ou a Ariel ou a Natália. A Natália, no caso dela, é mais pra ataque. Só que a Natália, como é espírito, ela precisa de um macete daqueles lá pra manter ela no campo. Ela vai pra 2000 com o campo do Yugi, é bem da hora. O efeito dela é que quando ela é invocada, você pode pegar uma Gishiki do seu cemitério e botar no topo do deck. Podia ser pra mão, velho. Eu ia gostar se fosse pra mão, mas pro topo do deck deixa um pouco mais lento. Tem um parceiro, eu acho, espírito que chama pra mão. Mas ele já não é Gishiki, então não ia fechar aqui o nosso combo maroto. Então é isso, botamos um caribão aqui. Porque vai que o nosso campo ali tá vazio também, né? Precisa impedir um ataque. Controlador, vai bem em tudo. Aí colocamos um suporte para espírito ali. Que além do espelho, ele tem um local aqui do Xana Bird, que dá 500 de ataque pra todo espírito. Ele tem um efeito secundário aqui que envolve um monstro de vento, mas os nossos espíritos aqui são de água. Então é só pra aumentar o ataque mesmo. E não é campo, né? Vai ficar ali, então vai manter o campo do Yugi. Mas esse aqui já vai dar 700, tá um show. Tô usando dois porque sim. Mas não é obrigatório não, gente. O negócio aqui são as minas aqui, negar armadilha. Fazer elas ficarem no campo e fazer a sua jogada. Eu normalmente venço o duelo, acho que com esse deck aqui fazendo o cara... Quando acaba os recursos do cara, aí que o bagulho fica doido. Vou ter uma invocação dupla que eu nunca usei. Não sei porquê, acho que... Não, não veio na minha mão nunca, mano. É, o que você bota aqui não sempre tem, né? Meti aqui um tributo aos condenados, que pode ser muito bom. Destrói o monstro do cara e faz seu esquema todo ali. Às vezes dá um OTK, num KD, mas quem sabe você dá mais sorte aqui, ó. Lancei aqui um escudo mágico de braço, porque esse deck aqui... Quase sempre na fase do oponente eu tô com um monstro só no campo. Então, né? Já sabe o que ele faz, não sabe? Ah, rapaz, esse aqui é brabo. E uma providência, porque a gente tá negando armadilha, mas ainda sobra as magias e os efeitos de monstro. Monstros a gente tem mais ou menos aqui, dá pra negar com os nossos monstrantes se tiver muito na mão. Mas a gente tá cheio de magia, dá pra negar umas magias da hora. Só que... Eu não sei se em alguns dos duelos ali que eu gravei, eu acho que eu tô mostrando. Num deles eu ativei uma armadilha minha pra, né? Vai que, né? Mas a minha Emília, ela nega também as minhas próprias armadilhas. Então, fiquem ligados nisso aí. Falei de todo mundo, partiu. Dá uma olhada nesse deck em ação, rapaz. Obviamente que isso aqui não é um deck supremão, o mais apelativo do universo. Senão vocês veriam todo mundo usando isso aqui. Se não é tanta gente que usa, né? Já dá pra ter uma noção, né? Ou o deck é muito difícil de fazer, ou não é tão bom. E no nosso caso aqui, ele não foi muito difícil de fazer não, porque foi só na torrezinha lá de água. Peguei tudo. Gosto muito daquele evento, mano. Que foi Yugi contra Yugi. Acho que eu tô com a voz em japonês ativada. É que eu reinstalei aqui tudo, mano. Falei que meu PC deu xablau, não tava zoando não. Ó, o que é o começo do jogo? Eita, rapaz, o negócio tá doido hoje aqui, mano. Aí já falou demais, aí já falou demais. Agora ele não tá na torrezinha, tá? É, tava de Yugi com esses decks, né, mano? Esses decks tão me perseguindo ultimamente, velho. Mas acho que nas últimas vezes que eu consegui enfrentar, eu derrotei. O que eu lembro de uma derrota feia que eu tive foi contra... Um Weevil, que ele começou, primeiro turno. Dois parasitas no topo do meu deck. Sim, dois, um seguido do outro. E ele tava com duas comportas abaixadas. Primeiro turno, então acabou, né? Aí eu destruí o monstro dele. Chamei a minhazinha Ariel mesmo, porque a que tava ali... É Ariel? Emília? Eu não vou decorar o nome das minas, né, mano? Ela volta a mão aqui na fase final. Não, usei ali, ó. Pra ela não voltar, tá vendo? Aí vai negar o efeito dela mesmo. Então tá suavão. Ele lançou aquele card loucaço ali, né? Morph massivo que dobra meu ataque. Porém eu não posso atacar diretamente. Então tá bom. Ele que sabe aí o que ele faz da vida dele. Como eu neguei meu efeito, ela fica no campo. Veizinha dele. Lançou a magia Terra em Chamas ali contínua dele. Toma 500 e me dá 500 no meu turno. No meu turnão. Aqui no saquei. Controlador. Tem outra Emília na mão. Deu aquele daninho dele. Normalmente eu tava ativando os... As rosas aqui só na hora do duelo ao vivo, né? No replay fica meio estranho, porque eles falam sem parar, mano. Emília ativou o efeito dela. Ele ativou o Morph massivo. No caso, em resposta a meu efeito. Então a dele ativa primeiro, né? Faz parte. Se tivesse ativado um pouquinho depois, eu negava. Agora ela volta pra mão. Viu? O efeito tava atrelado ali. Eu não ia poder atacar diretamente. Mas ela volta pra mão. No próximo eu desço de novo. Então o deck é isso, mano. Você ficar colocando no campo e voltando pra mão ali a nossa Emília. Do sítio do pica-pau. Dos espíritos. Não teve nada pra fazer. Então quem vem? Quem vem é a Emília, rapaz. Não brinca com a Emília não, rapaz. E o bom desse deck aqui contra esses caras croutos aí de Burn. É porque não fica dois monstros aqui no campo aqui direto. Então o cara não pôde usar. Vai que ele tava com o Lava Agulha ali. Não pôde. A Emília finaliza. A Emília não perdoa, mano. Obrigado, obrigado. Viu o cavaleirismo ali dos dois irmãos gêmeos ali, né? Agora contra o Yugi Muto. Só enfrentei só os malandros ali do clássico, né? Yugi contra Yugi. Depois Yugi contra Yugi. Yugi contra a Jui. Esse foi o Idzing. Nosso Yugizinho. Menino prodígio. Quem começou foi ele. Com esse deck eu não sei se eu prefiro começar primeiro ou segundo. Eu vou começar primeiro com a Ariel na mão, mano. Aí é show. Lançou um reiniciar. Ali, ó. Eu estou em segundo, mas estou Ariel na mão. Eita. Show, buda. O Yugi muda a voz do nada, mano. Cara do sério. Mandou um chocan. E é ele, ó. Nosso News Alios. Eu acho que é ele que vai aparecer no final do vídeo hoje, hein? Vocês vão ver aí já. Coloquei aquele esquema que eu falei pra vocês, ó. Lançou um efeito ali pra chamar a polimerização. Já vimos que ele tá planejando fazer maldades. Mas, deixa eu comigo. Deck de gêmeos, né? Não passou pela Ariel. E o legal é que eu puxo pra mão. No caso, eu já tava com uma Emília na mão. Então, eu peguei a Natália. Natália, Ariel e Emília. Eu vou decorar esses nomes aqui até o final do vídeo. As três. As três Maria. E o Curibão. Desci a Emília. Então, não pode ativar trap caso ele tenha. Aumentei em 500 meus spirits. Lancei aqui ali um controle. Agora eu tô feliz pra atacar, mano. Ó, ó, ó. Olha ela aí, mano. Eu tô querendo mais uma dela. O quê? Vocês perguntam? Um buraco armadilha. Ele ia destruir todos os meus monstros, cara. Mas foi negados. Negados. Foi negados, mano. Você não conhece não a Emília, mano? Você tem que assistir mais sítio do pica-pau aí, mano. Agora ela volta, ó. Porque no próximo turno eu quero fazer o mesmo esquema de novo. Normalmente eu não coloco a Ariel em modo de ataque, né? Mas como eu tô com o controle ali, eu fiquei... Fiquei animado. Fiquei animado e fui pra dentro. Chamou nossa amizade ali. Lançou uma brabuleta. Já tá com o efeito ativado. Então ele pode ressuscitar uns gêmeos. Chamou o nosso Nilzaalios ali. O herói do alimento. Sokoda. Virei ele pra defesinha. Porque nesse caso eu fiz isso aqui mais pra abrir um espaço ali, mano. Acho que é. Foi pra abrir um espaço. Porque eu já ia falecer ali, né? Pra um deles. E eu não ia perder... Por dano direto. Mas mesmo assim eu usei o controle pra abrir um espaço. E fazer um esquema loucaço. Olha. Veio bolado ali, mano. A nossa Natália. Olha. Ela vai ficar no campo. Porque eu quero no próximo turno usar a Emilia. Destruir o parceiro ali. O legal do deck de gêmeos quando se destrói o dragão. É que os monstros que estavam com o efeito ativado. Eles desativam. No turno do cara. Olha. Quando fica tudo embolado aqui, mano. Para de falar aí. O bando de Yugi. Maluco. O cara não pode ativar o efeito do gêmeo. Reinvocar uns gêmeos. Quando aquele dragão estiver lá. Tipo. Pra garantir, né? Pra mim. Pra mim. Devia poder, mano. Chamei a Natália. Ele já não tava com trap, né? Mas a gente tem que fazer aqui o nosso protocolo padrão. Na dúvida. Vai que ele tá com o carimbo na mão? Quero mandar dois ataques. Dois ataques. Directo. Toma aí, Yugizinho. Quando você crescer, você volta aqui pra falar comigo, beleza? Cate dá. No duelo automático é muito louco, cara. Aquelas vozes. Vamos contra o Jugi agora? Porque no duelo ao vivo. Cada um tá no seu ritmo. Olha aí. Você faz sua parada. O oponente ativo ou não. O negócio dele. Olha o Lulu aí. Será que era BR? Não tenho certeza. Eu devia até prestar atenção quando faço esses duelos assim. Vou gravando e vou jogando e tal. Mas não tá. Mesmo quando eu não tô gravando, eu não jogo prestando 100% de atenção. Eu sempre tô, sei lá, assistindo um vídeo, ouvindo uma parada ali. Mexendo na net, fazendo a jogada. Tinha que prestar mais atençãozinha ali. Mas é multifacetário. O cara tá com o campo dos guerreiros. É nóis, Jui. Lancei a nossa velha amiga ali. Vem do Jui. O que ele chama? Mais de 2.000? 1.700. 6 samurais. Mandou um corcial. Esse corcial aumenta em 200, né? E deixa o cara imortal por uma vezinha. Não passou por mim. Mesmo com equipamento, com campo. Não passou, mano. Chamei uma guichiqui ali do deck pra mão. Obviamente que foi nossa emília. E agora quando eu chamar ela, o cara não vai poder ativar as traps. Ativou, já era. Lancei um tributo, né? Porque aquele cara ali tava parrudinho. E eu aumentei meu ataque agora ali, ó. Ah não, foi também porque ele tinha que falecer duas vezes. Então já faleceu uma. Agora aumentei meu ataque. Aí ele vai falecer pela segunda. Tentou se salvar ali, né? Todo pomposo achando que ia fazer eu me suicidar. Você não conhece a Emília. É outro que não conhece a Emília, mano. É outro que não conhece. Agora ela volta pra mão porque eu quero fazer isso de novo no próximo turno. E vai ao loop, mano. É o loop da negação. Mandou um Rezoku Trap ali pra ressuscitar uns bichinhos de nível 4. Ele aumenta o ataque em 100. Acho que é isso, né? Equipou. O cara tava parrudão, mano. Aí foi me atacar. Porém, né? Porém, eu não tenho também só uma defesa, mano. Aqui tem várias jogadas boladas aqui. Controlador jogada bolada. Todo mundo usa. Minha vez de novo. Começa o loop, mano. Começa o loop. Lancei. Neguei o que tava ali já, ó. Então diminui um pouquinho o ataque dele, né? Essa arma aqui tá negada, ó. Ativou. Voltou pra mão. Eu vou minando ali, mano. Acabando com os recursos dele, velho. Uma hora. Uma hora ele não vai ter mais o que fazer. Tipo agora. Nem vi quem ele chamou. Ele chamou o 6 Samurai que destrói magia e armadilha. Mas ele não tava muito afim não, então meteu o pé. Então tá aí a essência do deck. Emília, Natália, Ariel. Essas três aí são as três espinhas de mais boladona. O negócio é o ciclo da negação. Barata é louco. Vamos lá mostrar agora o 9 V1? Bora. Deixa eu ver. Pode ver aqui, ó. O Lulu foi o último que enfrentei. Matheus aqui. Acho que ele era BR. Foi ontem à noite, né, mano? Pô, Matheus acho que eu tava rolando um duelo maneiro. Ele tava de ninja. Porém... Chegou pizza aqui. Chegou entrega. Eu tive que ir lá. Não tem start aqui no game. Acho que eu tomei uma bonita. E nem vi, mano. Quem era? Parecia ser colombiano. A bandeirinha ali. Ih, Alexis. Alexis. Ah, Alexis. Eu jogo? Eu começo? Por favor, vai. Alexis de equilíbrio. Já tô sentindo um cheiro aí, mano. Um cheiro ruim. Um cheiro bem ruim. Vou dar tudo nesse duelo. Espero que você também. Então tá bom, né? Então tá bom, né? Primeiro turnão com várias Ariel na mão. Que que é isso, mano? Calma aí que vai o controle aqui no meio, né? E esse aqui também. Vai aonde? Vai ali pra dar a defendida. Fiz os meus Series E sua vez, Alexis. Não me diga que você tá com esse deck. E que vai fazer altas jogadas inesperadas que ninguém nunca fez antes. Então tá bom. Então tá bom. Será que tem armadilha nessas aí que você botou? Será que tem armadilha? Quero saber se tem armadilha aí onde você botou, mano. Tem armadilha? Hum, não negou, né? Tem armadilha aí onde você botou aí? Essas coisinhas suas? Tem. Será que tem? A musiquinha da Lex é maneira, mano. Lembra um Castrovânia assim. Agora descemos a Emília. Tem que jogar rápido pra não dar tempo do cara lá ler os efeitos, mano. Tem que sair jogando aqui. Ativei. E... Ih, já era. Já era. Sem trap. Máximo que rola ali agora. Xenobur de controlador. Será que tá com sequência ali, mano? Tô com medo de botar esse cálice ali. Afasta de mim esse cálice. Vou botar, mano. Vou botar. Vou ficar eu, hein. Eu, hein. Partiu. Partiu. 3, 2, 1. Caraca, eu tô sem o botão de alternância aqui, mano. Calma aí. Me pegou. Ativou. Ativou na hora do ataque. Glú, glú, ia, ia. Parejo da disrupção. Eita, Alexis. Ah, agora mandou a magia, né? Muda a minha Ariel, por favor. A minha Ariel, né? Eita, mudou a Emília. Agora foi malandragem. Irmã assim, ela volta também, né? Calma aí. Deixa eu ligar meu alternância aqui, mano. Caraca, eu tô falando com a ornice e tudo aqui. Perigo isso, mano. Jogar sem o nosso botãozinho aqui, mano. Aqui, ó. Quero que ela volte mesmo. O turno acabou. Vem. Vem comigo. Vem comigo, Alexis. Vem comigo. Aproveita aqui pra... Não. Calma. Acertou. E agora? E agora? Valeu. Valeu, eu viu que ainda agradece ainda. O duelo foi ótimo. E aí, coisa bonita. Vamos acabar com os suprimentos de todo mundo, mano. É o loop da negação, mano. Deixa o cara sem nada. O cara animadaço ali, puxou a parede. Tá vendo? Tem que jogar rápido. Deixa o cara ler sua carta, não, mano. Sai jogando. Ó, mano. O nome do cara é Omaewaomou. Não tem um meme que é disso? Omaewaomou. Shinderu. Vem Shinderu logo depois. Tem uns inscritos aí que mandam do japonês aí. Manda aí. É Omaewaomou. Shinderu? Depois vem... Ah, sei lá, mano. Você vê, galera, aqui o nosso deck Gishiki Dipsy, Dicuink, Lala. Tem todo mundo aqui, mano. Tá dessa forma aqui, mas eu falei que nada aqui é obrigatório. Só as mina e alguns suportes pra espírito. De resto, você que sabe, mano. Eu gosto de negar com a providência. Eu tô quase botando a providência aqui. E tirando um escudo mágico. Ou talvez essa aqui eu nunca usei. O resto ali dá pra usar de boa. Vocês viram que funciona? Obviamente que você tem que ter as cartas ali no começo do duelo ali. Umas cartas específicas. Então, é o que eu falei. O deck não é o melhor de todos. Mas, eu sei lá. Tô me divertindo com esse deckzinho aqui. E vai ser rápido isso aqui. Aquele dueling mesmo. E vamos pra próxima aqui. Que tem muitos decks pra fazer. Eu tô atrasado, mano. Não fiz os vídeos aqui, mano. Agora tá cheio de deck pra mostrar. Tem que fazer a torre lá do Tag Force. Começar o do Tag Force. Eu tô animado. Tô animado, mas tô enrolado. Então, vamos que vamos. Você, obviamente, tem aquele amigo que fez a torre da água toda lá. Só pegou essas mulherzinhas aí. Espírita e falou. Nossa, que bosta, mano. Essas mulherzinhas que não tem ataque. Que volta no final do turno. Eu vou rasgar isso aqui. Vou jogar no oceano. Mostra pra ele o vídeo. Ele vai ver que a Emília. A Emília é o bichão. Ariel. Ninguém passa pelaquela defesa ali. Aquela mina ali, mano. Defende tudo. E a Natália. A Natália já chega na voadora. Então, as mulheres são brabas sim, mano. Mostra pra ele que vai ficar felizão. Você vai ficar feliz. Porque você ficou aí e deixou ele feliz. Eu vou ficar feliz vendo vocês tudo felizes aí, gente. Dá aquele abraço bonito. E bem. Mesmo assim, mandem aí também sugestões pra esse deck aqui. E mandem quais mais decks aí vocês querem ver. Eu já tô fazendo vários aqui. Mas sempre é bom também ver a opinião de vocês. Esse, por exemplo, eu não lembro de ter muita gente pedindo. Mas mesmo assim, eu fiz. Porque tem que fazer, né, mano. Tem que fazer. O cara, eu tô gostando da parada. Eu não vou mostrar. Vou esconder aqui pra ninguém vir. O poder oculto aqui da... Da Ariel, não. Pra ter que mostrar aí pras amizades. Enfim, comenta aí. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. Escreve aí se não for inscrito. Pra não perder os próximos vídeos. Siga na Twitch também. Eu fiz uma livezinha domingo aí. E por que eu não avisei tanto? Porque era teste, mas... Mano, os dois testes que eu fiz foram show de bola. Então, nas próximas, eu acho que vai ser uma live séria. Domingo, talvez seja o dia mais certo de eu fazer live. Mas é incerto ainda. Mas eu vou avisar. Vou botar avisos aqui no vídeo do YouTube. Vou botar avisos quando estiver tocando o vídeo ali. Eu entrar em live. Vai aparecer no vídeo. Vou avisar no Face e Twitter. Então, segue nas redes aí. Segue lá na Twitch também. Bora fazer aquela live maneira. Porque acho que teve. Já foi show de bola. Se vocês entrarem lá no canal da Twitch, clica lá em vídeos pra você ver a live passada. Só que lá só fica armazenado por 15 dias. Então, tem isso aí. Não sei como é que resolve, mas... Lá você pode ver. E em clips, você vê os momentos lá que a galera separou. Que eles gostaram. Lá tem umas trollagens que eu tomei lá. Que eu ri demais assistindo também. Então, é tudo muito show. Bom, então eu tô indo nessa. Partiu fazer mais. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho